Música Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área pra mais um vídeo aqui no Bora Leão Pra mais um Giro BR, aquele programinha que deixa você, torcedor do Fortaleza, muito bem informado Trazendo as notícias do Leão dessa quinta-feira, dia 23 de agosto de 2018 E eu trago as notícias e peço que troca aquela velha curtida, papoca o dedo no like pra fortalecer o trabalho Pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e te entregar pra mais torcedores E também deixa a tua opinião, teu comentário, as notícias trazidas aqui Vamos começar aí com ingressos pra Fortaleza e Floresta Estar vendo aí os ingressos pra essa partida de estreia do Fortaleza na Fares Lopes Fortaleza e Frente Floresta no PV no domingo às 3h30, é isso? 3h30, produção aqui confirma E os preços dos ingressos, bicho, baratinho, baratinho 20 reais a inteira, 10 a meia, tem 10 reais a inteira, 5 a meia Vou deixar na descrição, no primeiro comentário aqui, o preço de todos os ingressos pra vocês Só se o torcedor entra de graça Enfim, é uma oportunidade ali, pode ser a reestréia do Cordoaldo pelo Fortaleza Oportunidade muito bacana, você vai, não vai? Deixa o teu comentário aí dizendo Segunda notícia do dia é que Tinga está liberado Tinga deixou o departamento médico, ele e o Alassie Só que o Alassie agora é da equipe da Fares Lopes Tinga e o Alassie deixam o departamento médico E o Fortaleza tem quase que 100% dos seus jogadores à disposição Com exceção do volante Anderson Showa Que ainda não fez sua estreia na Série B Ele continua tratando uma facite planar Plantar Essa lesão do Anderson Showa que ainda não fez sua estreia Então, no grupo que o técnico Rogério Senna encontra Está com quase todas à disposição pra essa partida diante do Londrina Porque, entrando já, engatilhando outra notícia Diego Jussani e Felipe estão de volta Estão ali aptos a jogar a estreia ótima A jogar contra o Londrina Eles que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo Estão de volta ali Diego Jussani que é titular absoluto na Zara Talvez o melhor zagueiro da Série B Que campanha de retomada ele faz na Fortaleza Depois de um estadual não tão bom E Felipe que conquistou a vaga do Derley Como primeiro volante e volta Pra melhorar a nossa saída de bola Que foi tão deficitária contra o CRB E tem contratado Tem contratado Você clicou Eu já sei Pelo título, pela capa Porque Negeba é do Leão Negeba é do Leão Só que não é o Negeba que era do Flamengo Não é pro time da Série B Não é pro time principal É Negeba de 18 anos Que estava no time do Globo Não no time da Globo Que é o Flamengo No time do Globo O mesmo time do Romarinho Ele chega pra fazer parte do elenco da Série B Da Série B não Pô, tô me confundindo aqui A produção é me atrapalhando Porque tem outro contratado Que também é o Marcelinho Que chegou do Campinense Esses dois jogadores Dois atacantes de lado de campo Chegam pra disputar A Taça Faris Lopes pelo Fortaleza Outro atrativo ali Preciso de ingresso barato É Clodoaldo E Negeba Negeba Tanta gente pediu Negeba Em vários anos E tá aí a oportunidade De você ver Negeba No Fortaleza Então é isso Esse foi mais um Giro BL Deixa o seu comentário aí embaixo Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Um abraço Até a próxima E bora Leão Valeu